Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Quando e como trocar, substituir o óleo do câmbio manual e também do câmbio automático do Hyundai HB20 E qual óleo utilizar? Lembrando aí que essa dica vai servir para o Hyundai HB20 com motor 1.0, 3 cilindros, aquele motorzinho capa, né? E também para o HB20 com motor 1.6, aquele motor gama, tá? Com câmbio manual ou câmbio automático, tá certo pessoal? Esse carro aqui, como vocês podem ver, é um HB20, 1.0, motorzinho 3 cilindros Ele é 2016, está com 59 mil quilômetros rodados A gente não vai fazer esse serviço, não vai executar Mas como tem muita dúvida aí, né, de proprietários e também de profissionais da área, né, com relação ao assunto A gente decidiu fazer esse vídeo aí, usando como exemplo esse carro E também o manual do proprietário dele, que a gente está com ele em mãos, tá certo? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês É aqui embaixo onde é o bujão de dreno Caso precise fazer a substituição E já já vocês vão entender em que situações a Hyundai recomenda fazer a troca, fazer a substituição, tá certo? Então deixa eu ir aqui abaixo do carro Para eu mostrar para vocês aqui onde fica o bujão de óleo, o bujão de dreno, tá? Caso precise, tá pessoal, drenar Esse aqui é o parafuso, tá? O dreno Esse aqui você vai folgar ele com uma chave torque Uma chave soquete, aliás Uma chave soquete Dezessete milímetros, tá certo? De preferência sextavada, tá bom? Então, dezessete milímetros aqui Perceba que ele fica do lado esquerdo, né, do carro, né? Perto aqui da transmissão do lado esquerdo Logicamente que é a posição da caixa de marcha do lado esquerdo Motor transversal Então logo abaixo aqui, ó, da coifa Tá certo? Da tulipa aqui Fica o bujão do dreno, tá bom? Seguindo aqui, ó, o bujão do dreno Você vem subindo aqui, ó E logo acima aqui Próximo desse selo, dessa etiqueta, tá o bujão Onde você vai colocar o óleo na caixa de marcha, tá bom? Aqui embaixo da coifa da tulipa Você drena E aqui você coloca o óleo, tá bom? É um dezessete milímetros também Tanto um quanto o outro, tá bom? Caso precise Agora vocês já vão entender o porquê Esse de caso precisa Que eu tô falando isso, né? Deixa eu ir aqui Vamos aqui juntos A gente vai tá verificando o manual do carro Tá? Eu tô com o manual aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Manual do proprietário, tá certo? Tá aqui, ó Caso vocês precisem ver mais informações também Vocês podem pausar o vídeo Eu vou tentar focar sempre Bem legal a câmera aqui Pra mostrar todas as informações Né? Com o máximo de resolução possível Pra vocês conseguirem aí Colocar pausa no vídeo E conseguir verificar Os devidos itens aí Que vocês queiram verificar Tá certo? Percebam aí, ó Estão entendendo o manual Tá? Manutenção Vamos lá Aqui Nessa coluna Está relacionado Os itens de manutenção Na segunda coluna É pra multiplicar aqui Por mil, né? A quilometragem Ou então por meses Tá certo? Por exemplo Como aqui é Vezes mil, né? Então dez Dez vezes mil Dez mil, tá certo? Então doze meses, tá certo? Ó, vinte e quatro meses Tá certo? Ó, trinta e seis meses Tá bom? E aqui, ó Dez mil Vinte mil Trinta mil E assim sucessivamente Tá bom? Então quando é que é recomendado Trocar O óleo da caixa de marcha Seja o motor Seja o câmbio automático Ou seja o câmbio manual Então vamos lá Ó O item, né? Item, trinta aqui, ó Óleo da transmissão Manual, tá bom? Se equipado Então Transmissão manual É o câmbio manual O câmbio mecânico, tá bom? Tem uma ressalvazinha aqui, ó Asterístico sete Já já vocês vão entender O que é esse asterístico sete Mas percebam aqui Óleo da transmissão manual Se equipado Então esse nosso No nosso caso O carro é equipado Com transmissão manual Então, ó Inspecione A cada sessenta mil quilômetros Ou quarenta e oito Meses Ou seja Sessenta mil quilômetros Ou quatro anos O que ocorreu primeiro É pra inspecionar Não é pra trocar Esse I aqui, pessoal I é de inspeção E S de substituir Tá certo? Onde é que a gente vê Essa tradução Desses códigos aqui Aqui, ó Desse outro lado aqui, ó Na página aqui, ó Página Sete onze Tá? Aqui, ó I Quer dizer o que? Inspecione E se necessário Ajuste Corrige Limpe Ou substitua Tá bom? Então esse I de inspecionar Dentro de uma inspeção Cabe o ajuste Cabe corrigir Se caso precise Cabe fazer limpeza Caso necessário E cabe também Substituir Caso necessário Tá bom? Então Nessa inspeção Cabe qualquer Uma dessas coisas aqui Dessas situações aqui E o S Quer dizer o que? Se substitua Quando ele bota S Não tem acordo Botou S Não tem isso de Ajustar Corrigir Limpar Substituir É substituir Tá bom? Inspecionar É que você vai Avaliar Pra ver se vai caber Um ajuste Se vai caber Uma correção Se vai caber Uma limpeza Se vai caber Uma substituição Beleza? Então O I, né? Então aqui Voltando pra cá, ó Óleo da transmissão Manual Inspecione A cada 60.048 meses Beleza? Aí agora Vê o seguinte, ó O fruto da transmissão Automática, né? A gente tá falando Manual e do automático Então Se equipado No nosso caso aqui Não é equipado Com o câmbio automático Mas a gente vai Tá mostrando também aqui Então aqui, ó Sem inspeção Livre de manutenção Tá certo? A Hyundai Tá dizendo aqui O seu câmbio O seu câmbio automático Aqui do HB20 Ele é livre de manutenção Ou seja Não precisa trocar Segundo o manual Aqui Segundo a recomendação Da 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 montadora Tá bom? Agora vamos entender Esse asterisco 7 aqui Que já eu comente Um pouquinho Sobre essa questão De livre inspeção Né? De manutenção Enfim Vamos entender Esse asterisco 7 E asterisco 7 Tá logo aqui abaixo O que significa Asterisco 7 O óleo O óleo da transmissão manual Então em que situação É pra ser substituído? Aqui tá falando Apenas em caso De Do carro Passar por Ter passado Por uma inundação Lugares alagados Sofreu inundação A água levou Então Como tem acontecido Bastante aí Nesses últimos dias Muita chuva Tem alagado Bairros inteiros E tal Então muito carro Fica embaixo da água Então Aqui tá dizendo Dando essa ressalva Que apenas Nessas situações Deve ser Substituído Tá certo? Agora voltando aqui Pessoal É Pra eu comentar Um pouquinho aqui Sobre O que eu penso O que eu acho Sobre essa questão Tá certo? Quem acompanha o canal aí Sempre tem acompanhado o canal Já ouviu até eu falando isso Né? Algumas vezes Que assim Na minha opinião Tá pessoal? Na minha mais simples E honesta E sincera opinião Na minha opinião Gente Não existe nenhum óleo Vitalício Nenhum óleo que dure Para sempre Para o resto da vida Para todos Para todos sempre Não existe nenhum produto químico Nenhuma química Que resista ao tempo Tá certo? Não existe Então suponha Que você passei 20 anos Com esse câmbio aqui Se o câmbio não der problema Se o câmbio não sofrer Inundação Você vai passar 20 anos Com o mesmo óleo Lá Todo contaminado Lá dentro Que toda peça móvel Que trabalha As engrenagens Da caixa de marcha Trabalha Ela vai sofrendo desgaste Ela vai liberar Soltar ali Limalhas Desgastes metálicos Ali Limalhas metálicas Ali naquele óleo Vai contaminando aquele óleo E o próprio óleo Por si só Ele vai sofrendo ali Uma alteração Na sua coloração Na sua textura Devido a questão De a temperatura O motor quando aquece Também vai aquecer Junto a caixa de marcha O câmbio O câmbio não vai atingir A mesma temperatura Que o motor Mas ele vai aquecer ali Até um certo ponto Então Caixa de marcha Caixa de marcha Passa anos Rodando Engrenagem desgastando E nunca Você vai passar 20 anos Nunca vai trocar Então Esse óleo vai durar Para sempre Nunca vai se vencer Nunca vai ficar ruim Tá certo Então até Até se você pegar Qualquer embalagem de óleo Atrás de óleo De fluido De qualquer óleo De qualquer química Lá vai ter o prazo De validade Que o fabricante dá Então toda química Tem um prazo de validade Tá certo Então Eu meio que discordo Assim Dessa opinião Aqui De Ah nunca precisa ser trocado Tá certo É meio que sem sentido Não faz sentido Mas assim Você pode É minha opinião Pessoal Como eu já falei Você pode inclusive Discordar Tá certo pessoal Tem Outras marcas Muitas marcas De veículos Que recomendam A troca A substituição Do óleo Do câmbio manual A cada 120 mil Tem outras Que recomendam A cada 260 mil Tá certo O Ford K mesmo O New Car Com motores Em 3 cilindros Recomenda Trocar Do óleo Do câmbio A cada 260 mil Do câmbio manual Existem outros Exemplos Como eu já falei Que também Dão prazo Existem marcas Também que optam Por essa questão De falar isso Que é livre de manutenção Que nunca deve Se trocar Do óleo Tá bom Mas você Fique bem A vontade Com relação a isso Como eu já falei É uma opinião Muito particular Muito pessoal Minha Você pode Inclusive discordar Você tem todo Meu respeito Por isso Tá bom É apenas a minha Mais humilde Opinião Tá bom Então Eu vou mostrar Pra vocês agora Qual é o óleo Que se utiliza Nesse câmbio Caso precise Trocar Um dia Se trocar Esse carro aqui Como eu já falei Ele tá com 59 Eu não sei se eu falei Mas eu vou falar Ele tá com 59 mil Km rodado A gente não vai trocar Esse óleo do câmbio Tá bom Tá com 59 mil Eu inspecionei Tá Eu abri lá Aquele O bujão Lá de óleo A parte de cima Onde coloca O óleo Não é o dreno Embaixo Onde Onde Dreno a óleo É a parte de cima Que coloca Eu abri ali Pra verificar A coloração do óleo Se o óleo Estava no nível mesmo Verifiquei vazamento De óleo Se tem algum vazamento Algum indício De vazamento De óleo de câmbio E tá tudo ok Pessoal ele tá muito novinho Tudo certinho Coloração ok Não tem vazamento Em canto nenhum Então eu já fiz Essa inspeção Que a Rionda Recomenda a cada 60 mil Tá bom Ou 48 meses Né Então eu já fiz Então tá tudo ok Tudo certinho Tá bom Então vamos lá Vocês já sabem aí Quando trocar Né Só em caso de inundação Se não tiver inundação A Rionda Recomenda nunca trocar Eu tenho minhas ressalvas Beleza Minha opinião Com relação a isso Tá minha recomendação Aí pessoal É Você roda aí Rodou aí Entre 120 mil Entre 120 e 150 mil Já é uma ótima Quilometragem Pra se substituir O óleo do câmbio De um carro desse Tá Eu acho que não tem Necessidade de você Rodar muito mais Que 150 mil Com óleo Num câmbio desse Sendo que Já se pagou demais Já se pagou Várias vezes Se você rodar 150 mil Né Então assim Mas aí É Como eu já falei Fica a critério Tá certo O critério de cada um Beleza Então vamos lá Vamos ver aqui Qual é o tipo de óleo Que se usa Na caixa de marcha No câmbio Ó Fluido da transmissão Fluido da transmissão manual Ou seja Do câmbio manual Pra o motor Flex 1.0 MPI Tá O motor capa Né Então qual é o volume A capacidade de óleo Que ele pega O volume Ele pega de 1.5 litro a 1.600 ml Tá certo Esse motorzinho Tá bom Tanto Tanto não No caso só o 1.0 Sem ser o motor turbo Né Então esse capa aqui MPI De 1.5 a 1.6 A 1.600 E aqui tá o tipo de óleo Que você pode colocar Você pode colocar O óleo API GL4 75W Ou você pode colocar O HK SYN MTF 70W Pode colocar esse outro Aqui de baixo Pode colocar esse outro Aqui de baixo Desde que sejam aí 70W Tá bom Perceba que é um óleo Mono viscoso Tá certo Ele não é tipo 70W80 70W90 Não é Ele é apenas 70W Tá certo Se ele for motor turbo 1.0 turbo Que é os novos HB20 aí Ele vai pegar Entre 1.600 E 1.700 ml E pode usar o mesmo óleo A recomendação é o mesmo óleo Que do motor 1.0 Normal Sem esse turbo Né E se for 1.6 Motor gama Motor flex 1.6 1.6 MPI Também ele vai pegar 1.600 A 1.700 E o mesmo óleo Ou seja Para todos os HB20 Com qualquer motorização Vai ser Esse mesmo óleo aqui Qualquer um desses aqui Tá certo Desde que seja aí 70W Tá bom pessoal Eu vou colocar aqui A câmera Aqui ó Fluido da transmissão automática Qual o volume dela Qual o volume dela aqui ó 7 litros e 300 Qual o tipo de óleo que usa Tá aqui ó Certo Vocês colocam a pausa aí Para vocês acompanharem Tá bom Deixa eu abrir mais aqui Para vocês pegarem tudo Pegarem o foco todo aí E aí vocês colocam a pausa Uma pausa no vídeo aí Abre o zoom Para verificar Pegar todo o manual aqui Pegar tudo que mostra o manual Tá bom Deixa eu mostrar mais uma vez aqui ó Tá certo E é isso aí pessoal Tá Era essa dica aí Que eu tinha para dar Tá certo Com relação ao óleo Ao óleo aí Do motor Tá bom Eu espero que eu tenha conseguido Ajudar de alguma forma Com essas dicas Se eu conseguir te ajudar aí Por gentileza aí Deixa seu like Para a gente É importante demais Se você é novo no canal Está chegando agora Por gentileza aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Para o YouTube Te avisar todas as vezes Que a gente postar um vídeo novo Na descrição desse vídeo Eu deixei aí o perfil do Instagram Para vocês lá também Seguirem o perfil E é isso aí pessoal Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas